O Comunica desta semana vai falar sobre ditadura militar. Você sabe qual é a diferença da comunicação daquela época para a época atual? A comunicação tinha duas vertentes. Uma era de baixo para cima, que era a comunicação, o discurso oficial, em que as informações eram todas dirigidas, balizadas, concentradas nas mãos do Estado, que divulgava aquilo que era do seu interesse e não divulgava aquilo que era contra os seus interesses. E havia um outro tipo de comunicação, que era a comunicação subterrânea da oposição, que se fazia entre os setores da igreja que eram contra o golpe, como, por exemplo, São Paulo, Dom Paulo Ivaristo Ardes. Então, a igreja que era ligada a ele, de fato, comunicava-se ações, discussões, reflexões que iam contra o golpe militar. Comparar esse período, esse movimento de censor sobre a imprensa para os anos atuais, eu diria assim, a gente não tem mais essa censura explícita que existia no período da ditadura, mas, de algum modo, eu entendo que a gente ainda continua com uma certa censura velada nos meios de comunicação. Ela mudou a forma dela, ela continua prejudicando, ela continua dificultando a compreensão dos conteúdos, mas ela não aparece tão evidente mais para nós. O Jornal do Estado de São Paulo tinha um coronel dentro da redação que ele mandava fazer o jornal e, depois do jornal pronto, ele olhava e dizia tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Os jornalistas, primeiro, decidiram deixar em branco. Aí o coronel disse, não, não pode ficar em branco, você tem que publicar a informação. Aí eles fizeram receitas de bolo, mas eram receitas absurdas. Por quê? Porque eles imaginavam que o leitor ia querer fazer aquilo, ia ver que não dava certo e que tinha alguma coisa errada. E a censura avançou e proibiu, inclusive, a publicação de receita de bolo nos jornais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma